Música É mais um Expresso União para o canal WRBuzz É mais um bichão Vamos ver qual é o prefixo aqui Já é quinto lugar diferente que eu filmo o Expresso União É, perco não Vamos ver se aquele é 2000 o que 2000 36, 36 eu já gravei ele Isso aí, olha lá que carrão lá também galera 2000, 36 eu já gravei isso aí Gontijão está indo para a higienização Vai com Deus 18,380 É, Talmenara BH Aí ó, está vindo lá o União Expresso União Teóflotone, São Paulo É BDzão É Expresso União É WRBuzz Nas filmagens É isso aí, vai para a rodoviária Dá embarque para o povo lá em Jáspio 12 horas 49 minutos Dia 29 de março Ao Expresso União aí ó Isso aí é o 20 050 É mais um Expresso aí para o canal É WRBuzz no registro Falou É nóis Valeu Obrigadão aí Varão Deus te abençoe União 20 050 Deu pausa Deu pausa Expresso União Expresso União 20 048 Expresso União 11 horas 16 minutos Olha o Expresso União Saindo a rodou aí ó Corri, mas consegui Não deu tempo de chegar Até lá de frente a rodou Mas está bom aqui Vou pegar essa saída aí Esse aí é o carro Chegou de São Paulo São Paulo Teóflotone Aí irmão É nóis Vai com Deus hein É o 20 036 Já é a terceira vez que eu filmo aí ó 20 036 Nêm no smartwatch Ah, vamos lá Me dá tempo de chegar É o máximo de encontrar Eu nunca falo